O Canoeiro 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 Louvado seja Deus, ó meu Pai Apresentando a banda pra vocês, nosso convidado especial no venival, Barão No contrabaixo, Hamilton Bateria e percussão, Tonho Costa No violão, Quim Oliveira Na guitarra cústica, Daniel Raposa Elenha Márcio Paulo Márcio Boa noite Boa noite Pai Boa noite Pai Boa noite Santa Clara Clarió Santa Clara Clarió